Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil e a hora do Senar Mato Grosso Responde. E você sabe o que é preciso fazer para produzir mudas de hortaliças com qualidade alta? Vamos conhecer algumas dicas lá com o pessoal do Senar Mato Grosso. O jornalista Luiz Patrone conversou com os profissionais e conta para a gente. Boa tarde mais uma vez, Patrone. Boa tarde. Exatamente, esta é a grande dúvida, como conseguir produzir mudas de hortaliças com qualidade elevada, com alta qualidade? Quem vai trazer as dicas para a gente hoje é a Juliana Aparecida Dias, que é engenheira agrônoma, tem mestrado em sanidade vegetal e, claro, faz parte do time de instrutores do Senar Mato Grosso. Primeiramente, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Luiz. Tudo bom? Vamos lá, qual a fórmula mágica? Quais são os parâmetros, os tópicos que os produtores precisam seguir para, de fato, obter mudas de alta qualidade? A gente está pensando nos produtores que vão produzir as suas próprias mudas, evidentemente. Muito bem. Eles vão ter que deixar aqueles métodos mais antigos que faziam e entrar agora com as tecnologias. Então, a primeira coisa que o produtor tem que fazer é o ambiente das mudas, tem que ser um ambiente protegido. Chamamos isso de casa de vegetação. Então, ele tem que ter a sua casa de vegetação, que tenha cumprido a estrutura de boa qualidade, uma altura que o centro, por exemplo, dessa casa de vegetação seja de 4,5 metros, onde as laterais possam ter uma ventilação, um exemplo, as sombrites que podem ser utilizadas para também melhorar a aeração dessas mudas. Tem que ser protegido, mas ao mesmo tempo não pode ser um lugar abafado, né? Exatamente esse o cuidado. Se caso ele optar, ele vai ter que usar um exaustor, né? Para que haja ventilação ali. Ele optar também para as sombrites, né? Caso ele não for trabalhar com plástico, uso de sombrites, que são essas telas fotosseletivas, né? Nós temos a sombrite preta, que serve como redução de temperatura, mas também temos aquelas também de cor vermelha, né? Que é a ultranet, a cor prata, que é a flashnet, que elas são usadas também para a fotoconversão da radiação solar. Qual a diferença entre elas? A diferença é que a planta começa a receber, além das ondas curtas que ela faz a fotossíntese, as ondas longas que atrapalham, né? Causam aquecimento na planta, que a planta perde água, ela passa a fazer essa fotoconversão, transformando também em mais ondas curtas para ela fazer mais fotossíntese, mais fotossíntese, mais produtividade. Ainda falando com relação ao sombrite, né? A abertura da tela também interfere? É muito importante. Ele tem que optar para malhas que sejam um pouco mais abertas, se for muito fechadas. Como a gente está tratando de mudas, a gente vai ter mudas mais alongadas, né? Vamos dizer assim, caneludas, onde essas mudas vão ter folhas menores. Elas não vão ter muito desenvolvimento. Então, ao levar o campo, a gente vai ver que vai dar uma boa dificuldade na planta desenvolver também. Ou seja, tem que acertar. E, claro, contando com orientação técnica, isso é sempre muito importante. Além da casa de vegetação ou do viveiro, como você mencionou, dessa estrutura do sombrite, que é importante levar em consideração também. Na hora de escolher os substratos que vão produzir essas mudas, né? Então, não apenas aquele que é mais caro. Ah, eu vou para aquele que é mais caro. Não, aquele que vai ter mais qualidade. Onde você vai ter ali um substrato mais poroso, a muda vai desenvolver melhor as suas raízes. E como ele descobre isso? Qual tem mais qualidade? Na hora dele escolher, por exemplo, é aquele substrato que oferece bastante nutrientes, né? Basta ter só um substrato para não oferecer nutrientes, que seja também um preço mais acessível. A gente pode usar muito simples, como casca de arroz carbonizado. Nós podemos usar, por exemplo, a compostagem, que é um substrato perfeito na hora de produzir as mudas. E o produtor pode estar fazendo, no caso, dentro da sua propriedade também. É importante também ele estar levando em consideração as sementes. Sementes sempre certificadas, de qualidade, né? Produzir suas próprias sementes pode sair caro. Às vezes o produtor pode produzir uma semente que esteja contaminada, de algum fungo, né? Alguma planta daninha ali, para depois prejudicar na hora de produzir essas mudas. Com relação às sementes, assim como em grandes culturas, né? Para as hortaliças, você também tem sementes peletizadas no mercado. Peletizadas, né? Essas sementes peletizadas, elas vêm já com tratadas, né? Elas vêm com tratamentos, por isso que ela tem uma película. E essa película, ela recebe tratamentos como fungicidas, inseticidas. E elas são de maior porcentagem de germinação. Então, a gente reduz também até o número de sementes na hora de colocar na semeadura, né? Então, podemos usar uma semente para cada célula, por exemplo, de uma bandeja de um recipiente, onde vai receber essas sementes, né? Perfeito. Para a gente encerrar, Juliana, rapidamente, né? Então, depois que a gente conseguiu produzir a muda, beleza, ela conseguiu ali a uniformidade, as condições ideais, tem o transplante. Tem algum cuidado aí que precisa fazer da hora de tirar da estrutura onde ela está, passar para a terra? É importante. Está pegando no colo da planta, né? Bem no colo da planta para não estar danificando as suas raízes, está umedecendo o substrato para ter facilidade na hora de transplantar. Sempre transplantar em períodos mais frescos, né? É importante que o tamanho dessa muda depende do grupo também. Se for, por exemplo, as folhosas, em torno de 3 a 4 folhas o suficiente. E se for, por exemplo, hortaliças frutos, como as solanáceas, né? Tomate, berenjela, em torno de 10, 12 centímetros é importante na hora de transplantar. Maravilha, Juliana. Obrigado aqui. Resumiu algumas das dicas. A Juliana esteve com a gente na quarta-feira no Bom Dia Senar Mato Grosso. E o programa de quarta-feira na íntegra e mais essa participação aqui dela vão estar no blog do Canal Rural Mato Grosso, no site do Canal Rural, com todas as informações que ela preparou sobre esse tema. A gente volta contigo aí em São Paulo. Um excelente fim de semana. Até semana que vem. Obrigada, Luiz Patroni.